Vem quebrada, estamos novamente em mais um dia para um vídeo do rimas elaboradas Se você gosta das rimas elaboradas, nós podemos elaborar para você várias rimas Então é isso que nós estamos fazendo aqui Muito obrigado pela sua presença, eu já vou agradecendo aquele like que você já vai descer para ajudar nós Que eu estou ligado Muito obrigado pela presença de vocês, quem está falando aqui é TH Só para dar um recado aqui rapidão No final do vídeo nós vamos estar mandando salves Já tem uma galera recebendo um salve aí dos vídeos passados Então se você quer receber um salve, deixa seu nome aqui no comentário Que a gente vai dar um jeito de resolver essa parada Você já deu o like aqui que eu sei, obrigado Agora a gente já vai de vídeo Eu não vou falar muito mais não, beleza? Vamos que vamos Para de cá, ô malagueta, não tem nada de curupira Eu vou fazer um furacão e comer a xereca da sua prima Manifesta, eu como a xereca da sua prima e saio correndo pela floresta Olha a sua fantasia, o rimo na moral Parece aqueles caras que ficam fazendo malabarismo com laranja no sinal Aí nego passa e joga moeda de um real Não tenta na gastividade comigo que sabe que nego drama é surreal Não, eu vim de Yang Kani Você entendeu, esse é o desfoque E na xota da sua prima é só rock, só rock Você foi todo errado, você foi ilusório Quis comer minha prima, minha primeira taveca Você rodou na pica e fez um anal geratório Eu comi sua prima, na moral que agora eu vou te dizer Botei meu pau na xereca e ela falou Que isso, biscoito, piraquê Aquela vadinha, aquela safada Ela é muito feia, a xereca parece a mortadela defumada, estragada Mas tu manda pra cavalo, então não se esqueça Essa porra é zoofilia lá, deixa a burra sem cabeça Aê, isso não se faz, isso não se faz Tá fantasia, tá maneira Só não superou a de audaz Ah, não superou de audaz Na moral eu tô sussu E a sua tia igual a tia Anastácia fazendo feijão coçando o cu Você tá perdendo tomando um porcada de um velho de 40 anos Realmente esse cara tá velho Pode ver que aqui tá faltando um parafuso Uma hora ele tá aposentado, uma hora ele não tá Eu acho que o que você tá aqui mesmo é confuso Tudo bem, deixa eu te falar Fica parado só um pouquinho Eu vou soltar um soco e vou botar no seu lugar Eu tô aqui andando, eu tô procurando um parafuso aqui Eu vou falar pra tu Eu acho que eu não tô achando esse parafuso Porque ele, eu acho que ele tá dentro do seu pulo É desse jeito parceiro Eu rimo e aqui tô na minha Sabe o que eu vou fazer com o seu rabo? Eu vou limpar ele no meu ponteginho Eu sou um rabo contigo Já mato na improvisação Quem se procurou um parafuso Você sabe o que eu faço? Quem procura o sabão? Já que é pederastia aliado E você baixou pra procurar Tá procurando um parafuso Tá aí estragada Se liga só no papo que eu mando na parada Sinceramente Vate pra puta que ele pariu Você falou que ia me dar Minha varinha até caiu Ele quer me gastar Ritmo de putaria Se eu tivesse piru A tua pica aí subia Aí sinceramente vai tomar no rabo Explano pra geral Esse cara só quer viado Sinceramente tu vai se fuder Só tá frustrada Porque a devilzinha é mais gostosa que você Né não amor? Na cama ela fala que eu sou ator pornô Realmente Só que a saga continua Se eu falar dela Porque cê não aguentas tu Aitor Otário fraco E prepotente Hoje vou te bater Porque a gordinha é diferente Com você eu não aguento Puta que pariu Mas quando eu olhei pra devilzinha Minha pica subiu Minha pica subiu E olha que eu tava dopado De rivotril É porque se você subir Tu vai quebrar Minha Animos 2000 Sinceramente Minha rima não é inox Tô gordinha mesmo Vou quebrar a cama boxe Sinceramente Tá improvisada Então se prepara Que isso é bumbum granada Sinceramente eu faço minha rima Boxe é o que ela leva Quando vê o cara e dá em cima Mas eu não quero ela Porque geral te desprezava Eu não como a medusa Porque ela é a vaca que dava Puta que pariu Tem 4 anos Tá passado É lógico 4 anos que você sumiu Eu sumi tudo bem Só que eu não tô com meu desespero Eu sumi Eu tô lá na Bahia Com meus filhos No meu voto Muito dinheiro Esse cara aqui ele é rio Sem a look ele é tipo corote Sem a look ele é tipo uísque Porque a minha pancada é mais forte Eu não tô com muito dinheiro Tô com o pé no chão E tô na disciplina Porque é assim a soberba Ganhar dinheiro Não abandona a batalha de rima Tá bonito Cê tá rico Que maneiro Você é foda Assim quer mesmo Ganha dinheiro E abandona as rodas Vai tomar outro fatality Porque ele fez na escola É pra dominar as batalhas Onde que eu tô agora? Você tá no mar de monstro E aqui tu é peixe pequeno Vou te dar pica Tu para no mar Você vai ficar lá É procurando o Nemo Então aprende Aqui cê toma um papa Eu repito o pato na barra e eu prefiro o japa Nada a ver com o que eu disse Ele falou de Nemo Principal Miscoita More Esqueceu da surra que tomou no ano passado Mano Só que hoje eu mato Hoje eu passo perante Na improvisada Até porque parceiro Eu faço meu papel É escuridão Eu trago a luz perante Esse mundo cruel Tá entendendo o corpo Que cê morre aqui Eu vou provando meu parceiro Que eu já faço meu frito Até porque Hoje eu sou tenebroso Trazendo a luz pra essa batalha Num clima não tão cabuloso Não tão cabuloso Cadê o clima? O clima é cabuloso Quando eu faço a minha rima No mundo é crueldade Eu trouxe a rima linda E se o mundo é cruel Eu sou mais cruel ainda Não é cruel Mas olha meu irmão Aqui cê vai pro céu Ai eu sou cruel Agora causa dor O Ebarreto Quem que é o pregador do amor? Cadê o pregador do amor? Quem foi que falou De um cara que prega Do queixo na dor? Tá vendo? Ninguém escuta Mas o papo é reto Girassol quando a carnígora Eu amo como inseto Sem lembra como inseto É papo reto Eu sou comum Então hoje cê tá fudido Inseto eu não sou um Cê tá entendendo? Que jorra jaune Você é um girassol Cê tá fudido Que hoje eu vou cortar meu caule Corta o meu pé E tira o nec na minha mão Que dentro do meu peito Ainda trouxe informação Sim você é um inseto Sim você é um inseto E eu vou tirar sua vida Sua cara combina com a sola Do meu aquino Combina nada Por isso meu parceiro Eu faço improvisada Combina com sua agida Hoje eu altero o clima A vida é montanha ruta Eu tô aí embaixo Agora eu tô em cima Cê tá fudido Cê tá fudido Cê tá fudido E você não realiza Eu ouvi o seu verso Eu pensei Calma Pera Calma Então que adianta Se abrir os olhos Para você E não enxerga a alma Eu enxergo a minha alma Minha alma é o metrô e as linhas Minha alma é a boa moedinha Eu sou MC A minha alma é a garra de uma folhinha Você tá entendendo? Gritando para você Você enxergou vários corpos O Sandman Se hoje eu sonho loto Isso é culpa da areia Que cê jogou nos meus olhos Ei Você sabe muito bem Que eu faço improvisação Se eu joguei areia nos seus olhos Foi pra abrir eles E perceber a percepção Aí Presta atenção Até porque mano Sabe que esse é o meu tempo Man Sabe que o cante é o Sandman Olha minha apulheta Barreto Acabou o seu tempo Eu não tenho tempo Mas ainda sou vagabundo Tinha acabado o meu tempo Mas eu sou MC Eu ainda tenho 30 segundos Eu não tenho tempo Mas eu vou causar seu fim Em areia eu sou Aladim Por isso que é melhor eu vejo Porque eu sou seu gênio A lâmpada mágica Espregue e faça três desejos Você não anima Vou fazer um desejo Não repetir palavras Não mandar outros versos Não mandar outras rimas É isso que eu quero Cê tá ligado meu mano Que eu quico Fica com seus 30 segundos Da onde eu venho Nós realizamos em cinco Beleza Vou fazer mais três desejos Yeah 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 Meu primeiro desejo É acabar com a fome do planeta O segundo é que tenha visão para os cegos O céu é fazer de uma igreja de mim Terceiro desejo É que o céu não realiza Só os seus egos Entendeu? Essa é a parada Sabe por que meu freestyle é negativo? Sua realização é para você Como que cê quer falar que brinca em coletivo? Ei E como você não é elegante? Sabe por que eu voltei para o underground? Porque o underground estava odiando o cante É isso que você não entende Pode ter certeza mano Que rima cê não consome Se hoje eu tô rimando no underground Me agradeça bargueta Meus filhos estavam com fome Mano a minha realidade é bem diferente Vai ser feliz mas o início é triste É O início é triste Sim A minha vida é um filme Daquelas que cê assiste no canal 5 E não lá no telecine E por esse motivo eu brinco Sabe por que cê não é favela? Era a fera que assombra a galera Mas foi domesticado por uma bela Uma bela que domesticou a fera Mas não mudou o enredo Ainda continua sendo a fera E ela que é a bela ainda dorme mais cedo E na macusa eu assombro Porque a vida é louca Eu não preciso de palco Faço descer do salto Sou a fera que assombra as ruas de São Paulo E que rua de São Paulo? Eu corto suas asas na sua quebrada Voando igual NASA Por esse motivo minha rima em brasa A bela dorme mais cedo Porque ela não vê o chão de brasa Não posso dormir mais cedo Porque eu sou o homem da casa Eu também não posso dormir cedo Pois moro sozinho Meu parceiro não posso moscar Porque se tem intruso É um estranho no ninho Por enquanto cê falou de cortar as asas Ainda jogo jogo Sou um dragão cuzão Corta minhas asas Aqui eu corro Cuspo fogo Por esse motivo mano eu ganho Eu não sou um estranho no ninho Mas eu vi um ninho Cê que é do de estranho Isso é batalha Olha esse tamanho 55 tinha bala no peito Essa porra é de perda de ganho Ai parceiro cê sabe que eu já faço assim Cê tá ligado aí perigo Agora eu vou causar o seu fim Pode pá Eu tenho proceder Nós é gordinho Cê é magrinho Só que na patada Nós é o surro de rua Ele falou até que eu era ruim Fala sua boca que não é sua vez Agora eu vou fazer o seu fim Ele falou que é o filho do prato Só que agora não acabou sua sorte Ele falou que é o filho do prato A cara da noite é a cara da noite Hoje eu vou matar Esse filho do prato Não tem que ir mais Só pra me gastar Então Se agora Hoje eu fiz a lama Se a boca tá cheia de Deus Sua prima é a aranha Nunca falha sentimento Nunca falta Mas eu investigo o teu talento Que eu sou Tchek Peralta Por isso que agora no verso cê salta Eu falo de cultura Foi cultura Pra mim nunca falta Então Agora vai morrer comprometer Você disse do fogo Que faz em brasa Não é Ceilândia Realmente cê fez do fogo em brasa O Lino Bombô fazendo fogo em Brasilândia E agora cê já sumiu Eu quero o seu fogo Desenho em todo o Brasil Agora você não entendeu o que funciona É aí que traz e o árvore soluciona Cê tá vendo como hoje cê não quis se propagar Pra todo fogo que tem Nasce um bombeiro pra apagar Entendeu? Como é que é? Cê fica sem O bombeiro caralho é o filho do Aquaman O filho do Aquaman é o Aqualete E pelo visto ele vem com pouco rap Agora você quer apagar Eu sou fogo que nunca apaga Jesus que sempre vai incendiar Eu tô vendo o fogo que nunca acaba E eu tô vendo a mensagem que você propaga Mas o teu fogo apagar Não significa que você teve amor paterno Ou que ele era eterno Amor paterno eu nunca tive em casa Mas é eu que tive lá no chão de braça Eu vou mostrar como é que faço a correria E hoje eu ensino meu filho Tenho minhas cria Eu não tive amor paterno Nenhum materno Eu tive que viver o céu e a vida entre o inferno Mas sabe o que eu aprendi num talento oratório? É que nem sempre a minha vida foi um purgatório A loja da Main Street Tem um cara falando que matou o rei do tanque Eu acho que ele tá bêbado ou chapado Toda vez que infectou drone Você sabe que perdeu sangue Você só fala de uma batalha amiga Eu entendi tudo isso Por isso que é a ceia No final das contas Essa é a santa ceia Sua vida é a palavra da vida De um cara que odeia Eu não entendo qual é a sua Sabe por que que agora mano não é mestre E no fim das contas a gente tá no ES Vai falar do Johnny lá no Grita Podcast Vai demorou Johnny Johnny eu tenho conduta Já que você pegou o celular Alô Johnny vem aqui buscar sua puta Pelo amor de Deus Demorou eu tenho compromisso Não sabe por que que você não é uma puta Porque tem que ter muito mais respeito pra ser isso Johnny é bom ligar pro Johnny Então nessa agora fica a dica É que o Chamo chegou na batalha Se torno nito o cara Johnny ele ainda não esqueceu sua pica Ele tá falando até de skate Então aceite Que eu tô provando que você é um idiota Eu peguei um skate E agora eu mandei um clipe Você já tá perdendo Então olha sua derrota Olha sua derrota Além de rima ruim É um trocadilho idiota Por isso que o Vito perdeu Você ganharia no skate Mas não tem truque melhor que o meu Não tem truque melhor que eu Agora você esqueça Porque eu vou provando que agora eu quebro sua cabeça Porque minha rima é rara Ele tá com o shape Skate o shake E eu quebrei na sua cara Por que que ele falou shape? Meu parceiro eu sou real net e eu não sou fake Por isso eu tô no instrumental É skate eu incorporo o mimeirinho Quando eu for pro nacional Ele disse que ele vai pro nacional Não insiste Pega a visão que agora você não persiste Nessa batalha você fica triste No skate eu sou o Bob Junto o Bob por linguiste O Bob por linguiste Mas você já tá ligado que ele tá de ladainha Por isso não sai com a folhinha Bob vira o construtor Encontra as rimas melhores que a minha Vito tá me ouvindo Fica agora eu vim pra te bater E você pega a visão que agora eu causo um estouro Eu queria mesmo que tu fosse detonar Ralf Não estragar sua cara com um martelinho de ouro E aí quebrada estamos novamente mais um dia Para um vídeo do rimas elaboradas Calma que ainda tem o salve Então você pode ficar aí Ou você pode ver Ou você pode não ver Você que sabe Mas você já deu aquele like aqui Eu já tô muito agradecido Então muito obrigado Agora eu já vou acessando aqui A lista do salve tá ligado Pra quem não sabe como funciona o salve É uma coisa que a gente inventou Meio sem limites Por isso que a gente vai começar Dando o salve aqui Pro KS Beats KS Beats é meu parceiro Tá junto com o Lipis E o Mr. JJ Que é um cara raiz O cara raiz Que tá acompanhado do Diogo Diogo Campos 7 e 8 Então o salve foi esse quebrada Tamo junto Cola com nós Que é rimas elaborada Falou